Olá pessoal tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais vocês de Minecraft e eu estou aqui para fazer uma feirinha pequenininha de sobrevivência Eu já spawnei aqui em uma jungle Me desculpe estar saindo essas tossidinhas aí É porque eu estou um pouco gripada Mas bora lá jogar, primeiramente vamos pegar o queimadeira Bora quebrar, bora remexer, bora, bora quebrar E já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ative as notificações clicando no sininho Vai ser muito legal Eu odeio ficar de noite fazendo fada Estou ficando protegendo de bicho Meu Deus, eu estou morta para ela Parece que eu nunca joguei Só que eu já joguei Não é minha primeira vez Eu sei que você pode me levantar É, aqui vai A, eu venho Oi minha amiguinha Eu estou batendo em terra Eu sou carnívoro, são carnívoros vegetarianos, eu sou carnívoro, que jungle lindo, eu vou fazer uma coisa, lá em casa vai ter churrasco, lá em casa vai ter churrasco, porco, galinha, lá em casa vai ter churrasco, lá em casa vai ter churrasco, vem aqui porco, lá em casa vai ter churrasco, de manhã, eu vi outro porco e outro veia, lá em casa vai ter churrasco, 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 é com churrasco de porco, eu quero porco, lá em casa vai ter churrasco, ui, estou usando a textura aqui nesse joguinho aqui, manecapo, o tamanhozinho, eu vou fazer uma caminha, eu tenho que ver uma ovelha por aqui, ovelha, oi, lá em casa vai ter churrasco, eu vou daqui, venha aqui, venha, é difícil fazer uma caminha de madeira, sem sobrevivência, eu só faço uma, mas tá no dia de noite, olha a minha impressão, eu acho que tá no dia noite, também é, ai, eu acordei, desses bichos, ai, que bom, eu acordei aqui, ai, cheguei, que bonito, cheguei, eu quero um cheguei, oh porco, de qualquer jeito eu vou ficar aqui em cima, ai, meu deus, eu estou muito cansada, que lá em casa vai ter churrasco, lá em casa vai ter churrasco, churrasco, ei, já tem uma churrasco, ei, já tem uma churrasco, se eu volto, tem mais madeira, quebrou, quebrou, tan, 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 ui, pega aqui, beleza, já, uma ovelha, mas não faz problema, ah, lá em casa vai ter churrasco, hum, vai ter muita churrasco lá, ai, meu deus, eu sou péssima, ai, o que que eu digo, pessoal, ui, ui, aleluia, 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 ai, você não ficou, hum, como é que minha casa vai ter não, não, isso aqui vai ter, nós vamos subir, aqui, é que eu sou péssima, e pessoal, coloca aí nos comentários dicas de alguns vídeos que eu possa fazer, vcocê tem uma... Vcocê tem uma churrasco, é, é, claro, simples, eu acho que a cama não fica aqui não, vem cá minha mãe, querida do meu lado, dêla, hein, tá vendo, vocês estão escutando esse bairro chatos, É que eu tenho, eu tô assistindo TVzinha, TVzinha A primeira coisa que o povo faz do Minecraft é pegar madeira, eu também Aí depois eu faço isso, eu faço isso, eu começo Eu faço minha casa, eu não pego espada nem nada Eu faço minha casa Vocês já viram alguém me acostumando? Eu acho que não Eu só vi essa doida assim mesmo Pessoal, eu tenho uma prima aqui Ah, não Ela não tem mais o canal dela, mas ela apagava Ela tinha um canal, era muito legal, era top Top Eu tô com a top Eu quero perguntar uma coisa pra vocês Fogueirão 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 Eu quero um pouquinho dele Porque eu acho um panda Ai meu Deus Você me perguntou se eu for comigo Quanto, bora lá De volta à montanha Vamos lá Vamos lá Vou pegar o cavão Vamos lá Eu vou ficar vendo aqui, gente Mas se vocês quiserem ver eu explorando Vai lá no episódio Então é isso, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, deixem o like E... Peraí, vão de novo Então é isso, pessoal Espero que vocês gostem do vídeo Se gostaram, deixem o like Se inscreve no canal se ainda não for inscrito E ative o sininho das notificações Então bora Então tchau, pessoal E fui até o próximo